Yeah, 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 yeah Ah, estonjosa eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de perigo Eu pensei que só tava alimentando Na altura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviando Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendeu à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer É E na hora que eu te mexei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes Eu vou dizer como os bons amantes E na hora que eu te mexei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes Eu vou dizer como os bons amantes Eu vou dizer como os bons amantes É o fim daquele medo bom Tanto amor matado Tanto tempo A gente se prendeu à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se aconteceu É, e na hora que eu te deixei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse e afeito antes Você foi os bons amantes E na hora que eu te deixei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse e afeito antes Você foi os bons amantes Você foi os bons amantes É o fim daquele medo bom É o fim daquele medo bom Coisa boa